Música Gente, eu estou aqui na praia, e está um ama na Bahia, e se você... Olhando pra cama... Beijo, tchau! Música Música Tem muito verde, né gente? Quem sabe aqui a areia parece com neve? Que engraçado, engraçado, essa é a folha hoje, olha a folha Engraçado, olha, tem a rocha Bom dia, gente, hoje eu estou aqui na praia de Itapu E está muito legal, podem mostrar Ai, vai meroncar! Eu estou no elevador da cidade, é muito grande e olha a paisagem Música 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 Música